Com mais de 85 anos de vida, hoje contamos com mais de mil lojas. Estamos presentes em todos os estados brasileiros e não vamos parar por aí. Queremos sempre mais. Abrimos nossa primeira loja em Niterói em 1929. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Criamos a Americanas.com, uma inovação para o varejo brasileiro. E em seguida, criamos a B2W, resultado da fusão entre Americanas.com e Submarino. Comemorando o nosso aniversário de 80 anos, anunciamos nosso primeiro plano de expansão e saltamos de 400 lojas para 800 lojas em 4 anos. Com o sucesso do plano, em novembro de 2014, anunciamos nosso novo plano de expansão. Somos Mais Brasil 85 anos em 5, que prevê a abertura de pelo menos mais um centro de distribuição e 800 novas lojas no Brasil entre 2015 e 2019. Nossa meta é chegar em 2019 com mais de 1.700 lojas. E como tudo isso é possível, nós temos um modelo de negócio multicanal e multimarca único no mundo. Além do varejo físico, a Lojas Americanas é a controladora da B2W Digital, empresa líder em comércio eletrônico na América Latina. Falando especificamente de lojas físicas, temos dois modelos de loja, tradicional e express. Nos últimos anos, temos investido em outros modelos, como as lojas conceito e as lojas de conveniência. Elas são projetos pilotos que reforçam o nosso desejo de inovar e trazer melhores experiências de compra para nossos clientes. Outra estratégia de geração de receita e rentabilidade são as nossas marcas próprias. Contamos hoje com mais de 10 marcas que oferecem produtos de qualidade a preços justos distribuídos em diversas categorias como higiene e beleza, vestuário, utilidades domésticas, cama, mesa e banho, papelaria, brinquedos e eventos. Apresentamos crescimentos consistentes de receita e erítida há pelo menos 15 anos. Mesmo em anos com cenário macroeconômico desafiador, esse é o melhor exemplo da nossa competência, foco em resultado e paixão por desafios. E isso só é possível graças à capacidade de execução de todos os nossos associados, nossa expertise em localização e negociação de novos pontos, aperfeiçoamento do nosso sistema logístico e do programa de recrutamento, treinamento e retenção de talentos, seguindo a proposta de atender as necessidades dos clientes, superando as suas expectativas. Temos um carinho muito grande por nossos clientes e queremos atendê-los sempre da melhor forma possível e superar suas expectativas. Nossa presença digital é fundamental para ficarmos cada vez mais próximos para entendê-los e estar atentos às mudanças do mercado. A Lojas Americanas investe constantemente em ações que aprimorem seus processos de gestão, como melhorias no atendimento ao cliente, controle da qualidade dos produtos e serviços, auditoria de fornecedores, operação dos centros de distribuição e a informatização de todos os processos internos. Como consequência deste esforço, a companhia recebeu diversas premiações e reconhecimentos que reforçam o valor da marca, sua reputação e seu compromisso com os clientes. Somos uma companhia de cultura forte e singular. Temos como missão realizar os sonhos e atender as necessidades de consumo das pessoas, poupando tempo e dinheiro e superando as suas expectativas. Nossa visão é ser a melhor empresa de varejo do Brasil. A melhor empresa consiste em Pelos clientes, sermos considerados como a melhor opção de compras. Pelos acionistas e investidores, sermos considerados como o melhor retorno no segmento. Pelos associados, sermos considerados como a melhor opção de desenvolvimento profissional. Pelos fornecedores, sermos considerados como o melhor canal de distribuição. Pela sociedade, sermos considerados uma empresa social e ecologicamente responsável. Nossos valores são inegociáveis e guiam nossas atitudes diariamente. Acreditamos em Ter as melhores pessoas Ser um bom dono do negócio Buscar excelência na operação Ter foco no cliente Delta Fazer mais e melhor a cada dia Ser obcecado por resultados Apenas a^^ Segunda semana